Muito bem, vimos no vídeo anterior então que estávamos a construir aquela criação de carregamento de lista de letras ou de palavras, como queijamos chamar, mas de repente ocorreu-nos aqui um erro, que foi um erro na palavra Alemanha. A palavra foi selecionada, contém um L, mas quando fomos a tentar descobrir o L, ele não apareceu. Ora, vamos tentar encontrar este bug e acreditem que neste momento eu não fiz qualquer teste para procurar onde está o erro, ok? Vamos aqui então procurar esse erro. Abrimos então a nossa lista e verificamos que existe aqui vários países, existe aqui Alemanha e Alemanha está bem escrito, A-L-E, ok? Muito bem, eu vou primeiro tentar despistar o meu erro da seguinte forma. Vou aqui ao meu código e quando vou abrir aqui a minha lista de palavras, quando eu carrego todas as palavras para este fecheiro, eu vou aqui colocar um interruptor, porque eu quero saber efetivamente o aspecto, quero ver o aspecto das palavras que foram carregadas. Vamos então testar, setup, carregar listas, abrir a países, ok, os países foram carregados para as palavras temp, mas o fecheiro aqui foi interrompido, ok, eu quero ver o que é que aqui está carregado, então vou ver aqui. Existem 11, muito bem, vamos estender e cá vamos ver o que é que acontece aqui. Está aqui, Alemanha, está bem escrito, portanto há aqui um problema eventualmente com o L. Vamos aqui testar uma outra função. Vamos encerrar aqui, portanto não é no carregamento da lista e podemos verificar outra vez, porque poderia haver aqui um erro no codificador, no encoding, ok? Mas parece-me que não, e portanto vamos aqui voltar a testar, pressionar F5, vamos executar, setup, carregar a lista, abrir os países e temos aqui então as 11 palavras e reparem, mesmo as palavras que têm acentos estão com os acentos corretos. Itália, Grécia, Japão, Escócia, o C sedilhado também está. Portanto o problema à partida não estará aqui. Ora, vimos então que era Alemanha. Ok, vamos então testar, colocar Alemanha por defeito no nosso jogo. E já vimos isso em vídeos anteriores. Quando a palavra é sorteada nós vamos definir aqui VARS.palavraPuzzle é igual a Alemanha. Ok? Vamos ver então o que é que aconteceu aqui. Vamos verificar se o erro está nesta circunstância. Vamos iniciar. Sabemos que é Alemanha. Vamos clicar no L. E reparem, o L não está a aparecer. O que é que se passará com o nosso código? Vamos verificar aqui o seguinte. Quando nós pressionamos no L, o que é que acontece? Ok? O que é que vai acontecer com o L? Ok, eu quero saber qual é a letra que aparece aqui. E se calhar temos aqui um problema que iremos ter que resolver com calma e depois eu irei explicar a seguir. Então, char é igual a letra escolhida. Eu vou aqui fazer um message. Box.show. Letra escolhida. Neste caso, vamos colocar aqui o letra escolhida. E vocês reparem como é que nós vamos caçar o erro. Letra escolhida.toString. E eu tenho quase a certeza absoluta, para não dizer absoluta, que esta função vai-me mostrar o L. Vamos testar. Iniciar. L. Cá está o L. Mas ele não aparece e diz que há um erro. Ok. Então, onde é que poderá estar o bug? Vamos verificar aqui uma outra circunstância. Vamos aqui no vars e vamos verificar aqui se nós nos esquecemos de colocar aqui o L em algum sítio. E a mim parece-me que há aqui um erro, que eu acabo de detectar aqui. Eu vou aumentar aqui para 150, para vermos melhor como é que nós temos aqui estas variáveis definidas. Eventualmente poderão até vocês ter identificado isto com mais naturalidade. O L existe aqui. Mas aqui temos um pequeno problema. É que o L está trocado com o K. Ora, isto é suficiente para tramar o meu jogo. Ora, J, K, L. Então, vamos colocar J, K, L na mesma forma, nos dois. Ok. E eu espero que não haja aqui mais nenhuma. É sempre conveniente nós verificarmos isto com muito cuidado. Mas agora sim eles estão aqui gravados com a mesma forma. Vamos testar o Alemanha, então. Iniciar. L. E cá está o nosso bug corrigido. Ok. Muito bem. Alemanha. Falta o E. E fantástico. Parabéns. Conseguimos corrigir o nosso bug. Mas reparem então no trabalho que nós aqui tivemos. Nós temos que testar várias componentes do jogo para percebermos de onde vem o problema. E lámanha. Nós temos que testar primeiro.